Aô! Aô! O cara! Cadê ela? Cadê ela do ar? Para as filhas! A doida! Durante de amor Concurei remédio Uma vida noturna Com a flor da noite E uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul Mas é que quando a noite Vai se abolizando O carão da autora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Nem foi embora Deixaram-se as portas Nozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde for Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Em uma boate Aqui na zona sul Eu perdi Eu perdi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Eu perdi Eu perdi essa música Cento e cinquenta mil vezes Da minha vida É por isso Que você tá rico Desse jeito Rapaz Eita Mas é que quando a noite Vai se abolizando O carão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a cama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Se nem sei o rumo Para onde for Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu perdi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate azul Essa senhora Essa senhora Essa senhora Essa senhora E vira essa cara Cada vez que eu passo Junto a ti Não entendo Todo esse veneno Que cura espalha Quando tem conversa Sobre mim Por que Tu sente tanto rancor Por um homem Que te amava E te queria E tu deixaste Estes Falar Falar Tudo por favor Que mal Que mal te fiz Fiz eu Fiz eu Pra tu depois De me tirar a vida E quer viver crucificado Ainda Não te bastava Não te bastava A dor que o teu Adeus deixou Te peço Te peço por Deus Diga que mal Te fiz eu Por que Tu sente tanto rancor Por um homem Por um homem Que te amava E te queria E tu deixaste Estes Falar Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar Assim como um parrago Um vagabundo Um pobre coitado Já não bastava Ter matado Nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu Depois de me tirar a vida E quer viver crucificado E quer viver crucificado Não te bastava A dor que o teu Adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra me tratar assim Como um parrago Um vagabundo Um vagabundo Um pobre coitado Já não Te fiz eu Amor perfeito Resistir Entre nós dois Sem esperar Que depois Fosse tudo Se acabar Mas neste mundo Que o perfeito Não tem vida Não merecemos Querida Viver juntos E amar Nosso Senhor Para sempre Te levou Nem ao menos Me deixou O fruto O fruto Do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai Ser um Senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Hoje tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Nosso Senhor Para sempre Te levou Nem ao menos Me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai Ser um Senhor No hospital No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir De seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital No hospital No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Tam Tchau 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 O tempo vai O tempo vem A vida passa Eu sem ninguém Cadê você Que nunca mais apareceu Aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Que nem ligou Cadê você Que nunca mais apareceu Aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você Mas não faz mal Pois eu me calmo Tá tudo bem Eu sempre falo Cadê você Que nunca mais apareceu Que nunca mais apareceu Aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você Que nem ligou Cadê você Que nunca mais apareceu Que nunca mais apareceu Que não voltou pra me fazer sorrir Que nem ligou Que nem ligou Cadê você Que nunca mais apareceu Tudo bem Todo aquele sonho E o que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu caminho Chega de tantas mentiras Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor E acabei como eu estou Sozinho Sozinho Chega de tantas mentiras Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Eu vou seguir o meu amor Eu vou seguir o meu caminho O sonho acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar com meu amor Estou indo embora Estou indo embora Por favor Por favor Por favor não implora Por que homem não chora Por que homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi o meu amor Você foi o meu amor Estou indo embora Por favor Por favor não implora Por que homem não chora Por que homem não chora Estou indo embora Agora A mala já está lá fora Por que homem não chora Estou indo embora, a mala já está lá fora Vou te deixar, vou te deixar Por favor não implora, porque homem não chora E não pede perdão, e não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você quem destruiu a minha vida Você quem machucou meu coração, me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora, por favor não implora Estou indo embora agora, por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora agora, por favor não implora Tu és o que chamam de dádiva Tens a mesma calma, segredo que torna em mim Guerreiro valente, inocente, dono do abandono É esconder-se sem fim Tu és o que não tem resposta Sertanejo puro, livre se fez pra voar Voaste sorrindo ao impranto Voaste sorrindo ao impranto Levando teu canto Pra quem quis escutar Tens um olhar Tens um olhar infinito Perfume o cheiro do mar Tens um coração tão bonito Igual o manto azul de Emanjá És mágico da natureza És brisa que pousa no olhar És dono de uma grandeza Luiz, prazer consaga Tu és o que não tem resposta Sertanejo puro, livre se fez Tu és o que eu acho Se fez pra voar Voaste sorrindo ao impranto Levando teu canto Pra quem quis escutar Tens um olhar infinito Perfume o cheiro do mar Tu tens um coração tão bonito, o amor do azul de Emanjá És mágico da natureza, és brisa que pousa no olhar És dono de uma grandeza, Luiz, Brasil, Gonzaga Eu te asseguro, não estou, eu voltarei de meu coração Já falei pra você, que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso que briga desfechos e revira voltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira Isso eu garanto, já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, vou partir do perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos ano e fogo Em partido com brindamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai, pode tudo bagunça na calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo, menos de nos deixar agora Acho melhor perder, vou partir do perder, você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos ano e fogo Em partido com brindamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai, pode tudo bagunça na calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo, menos de nos deixar agora Te amo e não te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai, pode tudo bagunça na calma Fechando o indeciso, o sentimento fica em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo, menos de nos deixar agora Amigo, não se jogue melhor do que hoje Que no fim somos todos iguais Senhor meu Deus Me mande uma luz clarear o meu caminho Pra que eu possa sozinho esta luta vencer Senhor meu Deus 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 Amor e bondade, compreensão e caridade Que nos ajuda a viver Senhor, Filho de Deus Servindo de sempre, corromado dos filhos Pregado na cruz, por todos nós, morreu É isto mesmo, amigo, e nada mais É como eu disse, e no fim somos todos iguais Senhor, meu Deus Me mande uma luz clarear o meu caminho Pra que eu possa sozinho esta luta vencer Senhor, meu Pai Já fui humilhado, estou sendo massacrado E vou ser condenado sem nada perder Senhor, meu Deus Amor e bondade, compreensão e caridade Que nos ajuda a viver Senhor, Filho de Deus Servindo de sempre, corromado dos filhos Pregado na cruz, por todos nós, morreu São tantas coisas Só nós sabemos O que envolve o sentir O nosso amor está magoado, mas eu tento Dar vida, minha vida, que entreguei em suas mãos Nossos momentos Nossos momentos Afoguei a minha dor Afoguei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você Acaso do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você São tantas coisas Temos até Temos até a plateia Compra e a favor Apostadores Da nossa grande dor Metade amigo Que aplaude E nos devora Só mesmo o amor De corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos Pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoguei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você Acaso do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Que não sou nada Que não sou nada Que não sou nada Vivemos numa grande Selva de pedra Sinal vermelho Pare Nós agimos errado Pensando que está salvo Confessando para o padre Jesus está chorando Jesus está chorando por nós Nada por ele fazemos Exemplo temos Não aprendemos Somos covardes Está chegando o fim da nossa jornada Jesus aqui desceu Por nós sofreu Fingimos que não Sabemos de nada Violência Violência a palavra cruel Que está sendo usada Que está sendo usada Em toda parte O mundo está violento Cada momento se ouve o grito Por favor não me mate Cada palavra que diz Salta fogo O nariz Inspirando maldade Só pensamos em guerras Somos eras Vivemos numa grande Selva de pedra Sinal vermelho Pare Nós agimos errado Pensando que está salvo Confessando para o padre Jesus está chorando Jesus está chorando por nós Nada por ele fazemos Exemplo temos Não aprendemos Somos covardes Está chegando o fim da nossa jornada Jesus aqui desceu Por nós sofreu Fingimos que não Sabemos de nada Somos dois apaixonados Que amam desesperados Porém